Você gostaria de ter um lugar só pra você, onde você pudesse ter acesso a mandar suas perguntas e dúvidas, um lugar super sigiloso, e você desenvolveria todas as suas habilidades de liderança num espaço de tempo mais curto ainda? Você gostaria desse lugar? Responde pra mim aqui nos comentários desse vídeo, se você gostaria de ter esse lugar só pra você, pode mandar a hashtag simeuquero nesse celular que tá mandando aqui, nesse WhatsApp que eu tô mandando aqui. E aí eu quero saber sua opinião, porque eu tô com uma ideia e de repente nós vamos criar um lugar exclusivo pra você que quer mais conteúdo. O assunto de hoje é, eu quero, Júnior, ser um líder de 360, mas o meu líder atual me breca. Você conhece situações assim? Você conhece pessoas que vivem assim? Pois é, eu tô aqui em São Paulo hoje, treinamento, num desenvolvimento de pessoas, onde fala sobre crescimento, sobre investimento, sobre... Onde a maioria das pessoas reclamam, ah, porque meu chefe isso, ah, porque essa empresa não promove, ah, porque só tem promoção quem tiver próximo do chefe, tem que ser puxa saco pra crescer. Aqui eu tô fazendo um treinamento com algumas pessoas que pensam diferente. O que você pensa sobre isso? Você gostaria de que nesse lugar onde eu criar, tivesse todos os recursos pra você mudar de vida, e realmente conseguir superar esse limite de um chefe que te breca, de um líder que tem medo de que você tome o lugar dele, e você conseguir se influenciar essa pessoa de uma forma tão positiva que quando você crescesse, ele crescesse, e ele crescesse, você crescesse. Muitas vezes as pessoas sofrem com isso, e ficam reclamando, e deixam de viver, e de ser grato por estar vivendo esse momento, é um momento de bastante desenvolvimento, de resiliência. Tem uma pessoa que te segura, entenda o que tá acontecendo, pode ser que ele esteja te segurando, porque ele tem medo de perder o lugar, não confie suficientemente no potencial dele, pode ser que ele não confie no seu potencial, e você precisa dar passos pra realmente isso acontecer. E uma das coisas importantes é você elencar quais são as suas forças, e que oportunidades as suas forças promovem. Quando você faz isso, você consegue criar suporte e recursos pra conversar com o seu chefe, com o seu líder, e expor pra ele tudo o que você pensa. De uma forma assertiva, de uma fala assertiva, e a pessoa vai te entender com coerência. Você vai saber, ela vai saber qual é a sua real intenção. Algumas pessoas, elas querem mudar, mas elas se acostumam com esse ritmo de vida. Ah, ninguém olha, aqui nessa empresa não tem reconhecimento, aqui as pessoas não fazem isso, aquilo. E deixe de fazer pelo simples motivo de estar dentro dos seus valores, isso tudo. Líder 360, você tem um chefe que te breca? Você quer mudar isso tudo? Manda pra mim, se você quer mudar isso tudo, manda naquele WhatsApp que eu falei agora no começo do vídeo. Sim, Júnior, eu quero esse lugar pra aprender mais, esse grupo fechado pra aprender mais, e eu quero sim influenciar meu líder positivamente, porque eu quero crescer nessa empresa. Eu tenho paixão no que eu faço. Se você é desse tipo de pessoa, manda pra mim aqui no WhatsApp ou nos comentários desse vídeo, hashtag, eu quero um lugar só pra mim, e nós vamos montar esse ambiente fechado e seguro pra pessoas que querem realmente crescer e evoluir. se diferenciar da maioria, da média das pessoas. Gostou do vídeo de hoje? Deixa um like. Se você assistiu até agora, muito obrigado, porque nós estamos chegando no fim, e o YouTube sabe que as pessoas que assistem até o final, deixa o like e deixa seu comentário aqui embaixo, ele faz com que esse conteúdo chegue aos ouvidos de outra pessoa. Você é coautor do crescimento do canal, Júnior Souza Oficial, desenvolvimento de novos líderes, de líderes 360, de líderes servidores. Eu tô aqui em São Paulo, amanhã vai ter uma sacada nova. Obrigado por estar aqui comigo. Até amanhã.